Acabei de esvaziar essa caixa, gente, ainda tem algumas coisinhas aqui, mas olha aí o que chegou, hein? Muita coisa! Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Cedu, vendedor e colecionador de videogames Eu sou responsável por trazer itens bonitos, funcionando perfeitamente, de procedência Pra bonitar a coleção de videogames de vocês, deixar aquelas estantes lindas, bonitas, né? Olha só quanta coisa que chegou aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês detalhados Todas essas coisas que vieram de mais um fornecedor de videogames que eu tenho aí, beleza, gente? Bora lá! Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa aquele like aí pra poder ajudar a gente Falta bem pouco pra gente completar os 100 mil inscritos, hein? Dessa força aí, gente! E vamos ver aí o que chegou E tudo isso aqui vai estar disponível pra venda, tá? Meus contatos estarão aí na descrição do vídeo, tá joia? Bora lá! Vamos começar por aqui, aqui tem umas coisinhas paralelas, né? Aqui já começam os originais, uns joguinhos de PSP Aqui também um lotezinho de jogos de Wii Jogos diversos, né? Tem de Play 2, de PS4, PS3, de On, também Aqui temos um Nintendo Switch Lite Tava sumido esse item aí, agora voltou a aparecer aqui comigo, né? Nintendo Switch Lite Alguns jogos originais pra Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês Esse aqui, ó, a gente vai testar daqui a pouco os consoles, tá? Jogos com caixa, olha só que maneiro, cara Top, hein? Essa aqui é a primeira vez que eu pego essa versão do Atari O Atari Flint de madeira Olha que legal, hein? A gente vai testar também Se tiver sujinho, gente, é porque eu não dei aquela limpada ainda, né? O item tá como chega, ó Aí tem que sempre fazer alguns ajustezinhos, passar algum paninho, né? Que é normal, pegar poeira Pensa no negócio que pega poeira e coleção de videogames, né? Bem normal Ó, dois controlezinhos Olha só a fontezinha original do Atari Que legal, hein? E aqui vieram os jogos, tá? O que me chamou mais atenção foi esse jogo aqui, ó É uma seleção de jogos para adultos, né? Eu lembro que eu já joguei uma vez um jogo assim na casa de um colega No Atari Engraçado, hein, gente? Bom, vamos lá E partindo pra cá, temos alguns jogos de Nintendo 64 Jogos de Super Nintendo originais, ó Vai ter jogos bons, né? Esse aqui é paralelo Original Aqui um Nintendinho Olha só que maneiro, hein? Entendinho Ainda vou testar tudo Cartuchinho aqui, multijogos Original pra ele Aqui é a versão japonesa desse carinha aqui, ó É o Family Computer ou Famicom E ele tá com adaptações ali AV, ó Porque ele original é somente RF Tá meio amarelado E ele tá com adaptação aqui pra AV Ó, bem legal Um cartuchinho pra ele Aqui alguns itens também, ó De reposição, né? Acessórios, ó Controles Mouse pra Super Nintendo E tem algumas coisas que voltaram pra mim, ó Já foi meu, ó Já saiu daqui, né? Com o selinho E voltaram Ó, um videogame da nova geração aqui O Xbox Series S, né? O melhor custo-benefício Esse daí é pra você entrar na nova geração Vai estar disponível Alguns portáteis aqui também Essa versão do portátil aqui do God of War Game Boy Game Boy Color Tem bastante coisinhas E alguns jogos pra eles também, ó E vamos começar os testes, ó Começando aqui com o Nintendo Switch Lite Que é mais fácil, né? O carregador tá aqui, ó Tô dando uma carguinha nele, ó Tá sem carga aqui, ó Tá carregando E ele está em bom estado, hein? Tá bem conservadinho Gostei do Switch Caixinha ali dele Ali embaixo tem manual E tá aí, ó Tem que só dar uma carguinha nele agora Dei uma carguinha mínima, né? Pra ver ele aqui funcionando Depois eu vou testar mais a fundo Botão por botão Mas tá aí, ó A princípio, de boa o Switch Lite Esse aqui é o teste do Game Boy Color Ele... Ele tá um pouquinho fraco A imagem aqui no meio Ó, tô testando com esse jogo aqui O áudio funcionando de boa Os controles parecem que estão funcionando bem Acho que tem que entrar aqui nas portas Tá aí, ó Agora o teste do Game Boy Advance de SP Já coloquei aqui um joguinho Vamos ligá-lo Tem um pequeno detalhe na tela também Pra ver aí, né? Deixa eu ver se ilumina É, ó Botão de iluminar tá funcionando Pokémon Chapira Os botões Aparentemente funcionando Lembrando que isso aqui é um teste superficial Depois eu sempre testo muito bem A fundo, né? Que aí demora mais tempo Testando botão por botão E fazendo teste de bateria Essas coisas Game Boy não vai dar pra testar Porque eu tava colocando as pilhas aqui E aí eu vi que tem um negócio que tá errado Eu vou ter que abrir ele E colocar certinho, ó Porque tá vendo? Tá as duas molas aqui Era pra tá uma mola aqui E o outro sem mola aqui, ó Provavelmente ele foi aberto pra Alguma coisa Limpeza, manutenção E na hora de fechar A pessoa colocou o contrário Então esse aqui ainda não vai dar pra testar O teste do PSP também fica pra outra hora Porque ele tá sem bateria E eu tô sem carregador Bora lá testar o Nintendinho Esse cartucho aqui Ele é muito bom Tem três jogos ótimos Dos Nintendinho, né? Ó, Super Mario Bros Duck Hunt Pra você jogar com a pistolinha E tem mais um aqui de Esportes, né? Vamos lá Esse videogame Ele costuma Ser bem ruim Pra poder Fazer a leitura dos jogos, né? O slot dele de cartucho É bem problemático Deixa eu Colocar bem aqui É difícil ele pegar de primeira, hein? Vamos ver Bom, não pegou Mas tem que fazer as mágicasinhas Deixar o cartucho Um pouco mal encaixado Meio torto E tentando É tentativa e erro Esse aqui, gente É super normal Eu vou passar agora um Vou passar aqui agora um álcool isopropílico Nos contatos Você que tem videogames antigos De cartucho Principalmente Tem que ter esse álcool aqui Esse álcool isopropílico Ele é muito bom Pra você limpar os contatos, né? Aí você pode limpar Tanto o slot de cartucho Quanto a fita Eu vou dar uma encharcada Aqui na fita E vou ficar colocando E tirando E ao mesmo tempo Ele vai limpando ali O slot de cartucho, né? Pra ser mais rápido E ver se ele tá funcionando Aqui nesse vídeo Vamos lá Vamos testar agora Aí, ó Pegou Precisa só de Mais uma incestida Tá aí Prontinho A galera PS4 aí Que tá acostumada em Bateu, pegou, né? Não tá acostumada Com isso aí, ó Antigamente era desse jeito Era tentativa Era erro, né? Aí, ó Funcionando Agora é só ver A questão dos controles Vamos lá É, parece que tá tudo de boa Vamos ver o reset Funcionando também Eu tava testando Esse Nintendinho aqui Ele tá muito bom, gente Olha só Ele tá no padrão NTSC E também Ele tá destravado, ó Vem nesses joguinhos Piratão aqui, ó Olha que legal, cara Esse Nintendinho tá bom, hein? O próximo aqui É o Famicom Já deixei ele todo Conectado Peguei uma fonte minha Aqui do meu Famicom De coleção E vamos testar Dar um erguidinho Na fita Já limpei o slot Também com O Alco isopropílico Esse Esse Famicom aqui Deixa eu ver Ele sem fita Se ele dá alguma Interação Na tela Não, não deu Vou ter que testar ele melhor Vou ter que testar ele Em outra TV Com o RF dele Pra ver se é Alguma coisa assim Ou se ele não Está pegando mesmo Vou ter que testar ele melhor Esse aqui Só vai pegar lá No canal 95 É no canal 92 Em outra TV Que eu testo Agora é a vez Do Super Famicom Já vou aproveitar Já vou testar Todas as fitas Que vieram com ele E muito importante, gente Quando vocês for ligar O videogame de vocês, tá? Fiquem atentos As observações E orientações Que estão inscritos Nos negócios Aí, ó Igual tá aqui, viu? Muito importante Essa informação, viu? Caramba O que que tá escrito ali, meu? Sempre quando eu vou testar Eu gosto de testar Logo com uma fita assim, ó Uma Street Fighter Uma Mortal Kombat Que dá pra você testar Todos os botões Do controle, né? Vamos lá Dá uma insistidinha Insistidinha na fita Ixi Já sei por que Que não tá pegando Tá sem o cabo a ver Conectado, cara O Wi-Fi Não funciona, né? Super Famicom Devidamente Instalado, né? Seu cabo a ver E sua fonte Agora não tem nada Que impeça, né? Funcionando Aí vamos testar Os controles Bora lá Deixei de dois Eu faço o teste assim, gente Ó Função por função Do botão Que é o certo, né? Pra quando chegar Num cliente Não ter problema Testo também Se É preciso apertar Forte pra poder Funcionar, né? Ou se só Dar um toquinho Ele pega Tá de boa Já testei Todos os cartuchos Eu quero deixar Esse aqui por último Pra vocês verem, gente Que raiva São esses cartuchos Que demora Móu tempo A inicialização Pra depois Você ver que funciona Você não sabe Se o cartucho Não tá funcionando Se é uma pessoa Ansiosa Você fica lá Tentando, tentando Mas não É porque o cartucho Ele liga Funciona Ele fica um tempo Com a tela preta E depois pega O desenvolvedor Que fez isso daí Precisava tomar uma chibatada Esses são os jogos De portáteis Que chegaram Esqueci de filmar, gente E eu vou Chamar a atenção Pra vocês Pra esse jogo Aqui, ó Tamagoshi Olha que legal, hein Que é sobre o bichinho virtual Esse aqui é o meu de coleção Não sei nem se é original Se alguém puder me auxiliar Aí na descrição Mas olha que legal, hein O jogo do bichinho virtual Também tinha pro Game Boy Essa é a primeira vez Que eu pego ele Aqui é o jogo em ação Você pode dar um nome pra ele Eu coloquei AAA E aqui você pode fazer As coisinhas, ó Pode alimentar ele Ó Pode dar Vamos dar Vamos dar carne Vamos ver se o bichinho é mudiçado Olha Rapaz, ele come de botado Olha Isso aqui vai virar um Um dinossauro Conectei o Atari Aqui na minha TV, gente Fiz ele funcionar Coloquei esse jogo aqui, ó Bob's Going Home E quando eu coloquei A Raquel Ela tomou um susto Por quê? Ó Toca o hino da igreja Como é que é, Raquel? Canta aí Cante, Raquel Eita, Eduardo Eu tô com vergonha Teus amigos Como é que... Ixi Ixi Será que foi pecado? Aqui, ó Mó contato Vai, vamos A Jesus Refúgio eterno Vai, com fé Teu mal nos foi Teus amigos Te desprezam Conta-lhe Sem oração E com seu amor Tão terno Vais terá No coração Aí, ó Então, galera Esse daí foi o vídeo Beleza? Então, se você se interessou Por qualquer coisa Me manda mensagem aí A gente faz o melhor Negócio possível Beleza? Fica todo mundo com Deus Um forte abraço E toda quinta-feira Às oito e meia da noite Tem live nesse canal Aqui de venda de games Beleza? Apareça lá É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau